Homem-Aranha 2, Wolverine, God of War Ragnarok, fala sério, com tantos jogos novos saindo você precisa de um Playstation 5, e por isso agora você tem a chance de conseguir um na faixa. De hoje até o dia 5 de novembro, se inscrevendo lá no nosso canal da Twitch, você participa da rinha de subs especial valendo o console, junto do game Spider-Man Miles Morales. Corre e aproveita que agora em setembro o sub tá com 20% de desconto, e se inscrevendo duas vezes você dobra suas chances. Link na descrição e boa sorte. Com a nova temporada estreando essa semana, a Ubisoft tá aproveitando esse hype pra liberar algumas novidades que animam fácil a gente. Foi anunciado uma atualização enorme no formato das partidas ranqueadas, a remoção dos adaptadores de mouse e teclado chegando com força, e até mesmo uma atualização contra os jogadores que trollam as partidas. Se você quiser saber mais a respeito, deixa o seu like aí pra não ser mal educado, e agora vamos pro vídeo de hoje que ele foi feito com muito carinho pra você. Agora sim, partiu! Bom galera, a nova temporada de fato tá surpreendendo, se comparado com as últimas temporadas a Ubisoft conseguiu agradar boa parte da comunidade com a Crystal Guard. Mas claro, como sempre, tem os problemas iniciais que atrapalham demais a nossa MDX. Em específico, tá rolando de às vezes a interface ficar bugando ícone, pings e até o contorno dos nossos aliados. Tem os problemas do jogo crashando no Xbox, problemas de conexão e assim vai. Pra vocês terem noção, existe até um bug que remove a animação do dedo do operador levantar ao cozinhar uma granada, porque pra quem não sabe, esse dedinho ajuda você a saber o ponto ideal da sua granada. Muito provavelmente alguns desses problemas já devem ser corrigidos já na semana que vem, geralmente a Ubisoft sempre prepara um hotfix no comecinho da temporada pra corrigir esses problemas menores, e os restantes eles deixam pra corrigir uma atualização futura. Então força brasileirinho que logo mais acabam esses problemas. Mas fato é, a nova temporada tá agradando e você pode convidar os seus amigos pra testar até o dia 12, pois o jogo tá de graça e todas as versões estão com descontos de até 85%. A primeira novidade é fruto do plano de antitoxidade da Ubisoft, no recente AMA que eles fizeram respondendo dúvidas da comunidade com os desenvolvedores, eles comentaram que em 2022 eles vão começar a fazer banimentos preventivos em jogadores trollzinhos, que ficam destruindo gadgets aliados e atrapalhando um todo a gameplay do seu time. E já nessa temporada eles começaram a banir os jogadores que estão abusando da mecânica de AFK, tem muito jogador que entra em partida casual por exemplo, fica lá parado várias e várias horas só pra ficar o pano pra pegar logo o level 50 e entrar na ranqueada mais rápido. E esse tipo de comportamento foi recentemente bem punido, e logo mais a Ubisoft vai atualizar o sistema de banimento pra ele banir automaticamente, porém pegando um pouco mais leve, visto que essa galera mais trollzinha e mais emergencial digamos, já foi punida de uma vez. Outra novidade são mudanças no formato da ranqueada, agora com a adição dos novos Diamantes 1, 2 e 3 e o feedback de alguns jogadores na temporada passada, a Ubisoft reverteu a restrição de MMR 700 para 1000 como era antigamente, o que quer dizer que agora você pode jogar e fazer a sua MDX com amigos que tenham até 1000 pontos de MMR de diferença do seu. Então acaba que eles só reverteram pra como já era antigamente sem muita novidade, eu ainda acho que o ideal seria ali uns 800 ou 850 ao invés de 1000, mas tudo bem né. Além disso pra galera do PC, agora você só perde ou ganha pontos no sistema de rollback de partidas recentes, que geralmente são contabilizadas ali até 12 partidas passadas. Acima disso, o sistema não pega mais como base. E olha só, agora vencendo partidas contra trapaceiros, quando eles forem banidos você continua com os seus pontos, então agora o sistema mantém a sua vitória e te devolve os pontos que você perdeu por ter enfrentado um cheater. Bem legal né, finalmente estão te recompensando por ganhar de um trapaceiro. E o melhor de tudo isso é que todas essas mudanças já estão valendo tanto no PC quanto nos consoles também. E pode comemorar brasileirinho, pois finalmente que o fim dos adaptadores de mouse e teclado nos consoles tá chegando. Essa já vem sendo uma novela bem chatinha, a gente vem acompanhando, a Ubisoft já disse que não tinha como lidar com isso no passado, mas recentemente eles falaram que estão trabalhando com parceiros pra criar protótipos de soluções. Enfim, após 3 anos ou mais de mouse e teclado assombrando os consoles, finalmente parece que as soluções estão sendo descobertas. Isso porque nessa semana os adaptadores da marca Xim foram bloqueados no Playstation 5. Então agora quando você conecta esses adaptadores, lá aparece uma mensagem dizendo que esse tipo de controle não pode ser utilizado nos jogos do console. E o melhor de tudo isso é que os próprios desenvolvedores disseram que não conseguem atualizar os adaptadores pra burlar essa atualização. Então sim, é uma solução pra uma parcela minúscula da comunidade, mas só disso acontecer já é um primeiro passo muito importante. Eu sei que a galera do Xbox e do PS4 fica triste não receber nada por enquanto, ou meio decepcionado com os Mac Shooters da vida não serem bloqueados assim, mas só deles terem banido um dos adaptadores já é um sinal bem legal e mostra que eles estão indo no caminho correto. Vale lembrar que, em um podcast recente com os Ironic e o Get Flanked, um dos desenvolvedores comentaram que no futuro após removerem os adaptadores, talvez exista a possibilidade da galera dos consoles ter acesso ao mouse e teclado nativo, e como já podemos imaginar, serem pareados com a galera do PC mesmo. Ainda no comecinho de crossplay, daqui a alguns meses o crossplay entre os consoles e a transferência de contas tá chegando finalmente, e a partir disso vários precedentes pra Ubisoft tornar o SID gratuito, e até mesmo liberar o uso nativo dos mouse e teclado nos consoles pode acontecer. Por enquanto a gente vai ter que esperar pra ver o que será feito a respeito desses grandes problemas do jogo. Comenta aí se você curtiu essas novidades, ou se você tá animado pra ver os adaptadores finalmente sendo deletados do SID. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? E por enquanto é isso galera, eu fiz esse vídeo bem rápido só pra atualizar vocês realmente das novidades, mas se você gostou desse vídeo não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Scammer pra vocês. Espero muito pra eu contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera!